Um pequeno expediente, primeiro vereador inscrito, Alberto Menegucci. Agradeço a irmão Felipe João Grêmio Maia, ausente. Lucas Carinhato, com a palavra na tribuna. Obrigado, presidente. Vou abordar rapidamente aqui três assuntos. Primeiro, só para destacar, eu reafirmo a minha manifestação antes sobre a importância da CPI, a condução dos trabalhos na CPI por colegas de diferentes partidos. E quero dizer que não sou membro, tenho participado de algumas oitivas, sempre que a minha agenda permite, e tenho certeza que a minha colega de bancada e relatora desta CPI, a vereadora Estela Ballardin, tem produzido um belíssimo trabalho, estudado, se preparado, e vai produzir um relatório com informações importantes que vão auxiliar a tomada de decisões da gestão pública ou dos órgãos de fiscalização. Então, eu só quero destacar a confiança no trabalho da minha colega de bancada e relatora da CPI da Saúde. Ainda, eu recebi agora uma informação e quero deixar aqui ao secretário João E... Desculpe. Ao secretário Solete, da Secretaria de Obras, relatos de que faltam EPIs básicos para os servidores que trabalham nas obras. Desde botas a outros, me parece que tem um problema relacionado à água. Então, eu não sei se isso procede, me preocupou essa questão dos EPIs, e vou, tentei falar com o secretário Solete, deve estar em alguma agenda, mas aguardo um retorno, e não sou eu que aguardo, são os trabalhadores, são os servidores da Secretaria de Obras, das subprefeituras, dos diferentes setores, que precisam ter as condições mínimas de trabalho. Por fim, dizer que no sábado, eu, como presidente da CLPC, estive na Zona Norte, na região ali do Santa Fé, numa reunião muito produtiva, com o presidente da Amob Belo Horizonte, o Eberson, com a minha amiga Azita, lá do Vila IP, com o Clenir, do Santa Fé, e outros moradores. O nosso presidente, meu amigo, colega, vereador D'Ambros, estava lá. E quero trazer algumas demandas, que nós já falamos várias vezes, gente, da região lá do Santa Fé. Eu comentei isso, participei do Fala Caxias no Planalto e disse para o prefeito que não dá para a gente acertar... Quer dizer, não é que não dá, né? Fica ruim a justificativa quando se acerta em obras complexas, vereador Ues, por exemplo, lá no Planalto, se anunciou o acesso da região Planalto, que é uma obra antiga, importante e necessária. Mas não dá para acertar nisso e não resolver um problema para as crianças não caírem num valão com um guarda-reio ali, um guarda-corpo de 50 metros, porque aí fica ruim, né? Pô, a gente faz uma obra de 5 milhões e não consegue resolver uma obra de 5 mil. E lá na Zona Norte, no Santa Fé, um problema que tem, a Zita falou, o Eberson falou, o Clenir de Santa Fé falou, que é das lâmpadas. Tem ruas que têm 5 lâmpadas queimadas, lâmpadas de péssima qualidade, troca num dia, queima no outro. Eu não sei, aqui foi dito que a PPP seria o ápice dos problemas de Caxias, mas eu quero dizer que tem morador do Santa Fé no escuro, quadras inteiras no escuro. E quem fala aqui são... Eu estou citando três presidentes de amopes extremamente importantes. Conversa, alguém tem alguma dúvida? O chefe da iluminação deu uma ligadinha para a Zita, lá do Vila IP, que ela vai dizer rua por rua. É admissível que numa rua tenham 5 lâmpadas queimadas? Ainda, os problemas recorrentes do obras de estapa, o buraco, vai lá resolver, o samar e o buraco fica aberto. Aí tem um problema numa terceirizada, que abandonou, mas não dá, né, gente? Deixa lá pedra, barro, na frente da casa das pessoas e não é resolvido. Se falou sobre a tensão básica. A UBS do Vila IP, a semana passada, ficou sem os dois clínicos gerais. Os dois. Então, se nós temos um problema na cultura das pessoas não acessarem as UBSs, mas tem que ter médico, né? Porque senão as pessoas não vão ir mesmo, vão ir para a UPA. Porque se não tem clínico numa UBS. E, por fim, uma luta antiga, que é a Escola de Educação Infantil do Belo Horizonte. O presidente D'Ambrosio esteve lá, fez um relato muito importante, da época que ele foi coordenador do OC. A região do Santa Fé precisa urgentemente dessa escola de educação infantil que não dá para esperar mais cinco anos. As crianças, as famílias precisam ser respeitadas. Então, foi oportuno esse debate, foi muito bacana. E nós vamos estar reunindo aí com as secretarias, né? Sei que vai ter um Fala Caxias lá no Santa Fé e espero que seja anunciada a data de início da Escola de Educação Infantil do Belo Horizonte. Era isso. Obrigado. Obrigado.